Ajudar ela, o Ela e a Sol da Vaca. Tu ajudou um monte de gente. Ajudei todo mundo. Aí foi nesse dia esse negócio. Foi, foi nesse dia. Ela virou pra mim e falou assim, ajuda todo mundo. Por quê? Com medo de ganhar voto? Eu falei assim, eu não preciso disso. Eu não tenho medo de ninguém aqui dentro. E nunca vou ter. Nunca vou ter. O que eu tenho medo é das pessoas me julgarem aqui e agir errado com pessoas, igual muita gente faz aqui dentro. E tá recebendo um monte de placa, um monte de coisa, porque sabe que as outras assistem aqui. Você entende a minha cabeça? Amigo, é, o Erasmo. É, amigo, não só isso. Posso relatar inúmeras, inúmeras, incansáveis patadas. Eu recebi. Incansáveis patadas. Ela também deu, tipo assim... Não, mas eu não sou mais otária, amigo. Eu tô cansando. Eu tô cansada de ser maltratada. Eu tô cansada de dar amor, receber, receber só ignorância. Entendeu? Quando eu comecei a chorar... Quando eu cheguei na sala, sabe? Ela começou a gritar comigo. Ela falou, é, não, grita comigo. Eu falei, ué, por quê? Se você grita comigo, eu também posso gritar com você. Quando eu estava chorando, sabe? Que eu recebi? Parabéns, faz lá o seu showzinho. Uma pessoa que é minha, minha. Você sabe muito bem como eu te tratei aqui, desde quando tudo começou. Nunca faltei com respeito com você, amigo. Nunca. Nunca te deixei de dar um abraço. Eu nunca passarei por um amigo meu aqui, ó. Me vendo. E irei embora como ela fez. Mas eu quero ter oportunidade. Isso que eu tô te contando, eu quero ter oportunidade de falar. Só que no momento certo. Porque hoje eu não estou bem. Tô com muita dor de cabeça, tô com vontade de vomitar. Lamentável essa situação toda. Lamentável. Eu de todo mundo. O psicológico de todo mundo aqui tá esbagaçado. Tá. Esbagaçado. Todo mundo. Até o meu. Eu tô. Mas não parece. Que bom. Você consegue entender meu ponto de vista? Nunca abri a minha boca pra falar mal de nenhum dos meus amigos. Eu tô me sentindo mal pra caralho. Nem pro nariz. Sabe o que parece? Que o meu jogo incomoda. Parece que a minha forma de ser...